E isso, calou, balou, bala, pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vai a vida de vocês? Eu espero de coração que esteja tudo bem por aí. Então, vamos lá falar da notícia de hoje que tem a ver com estrelas que estão deixando os astrônomos intrigados. Por quê? Porque elas estão apresentando um comportamento que não se esperava delas e justamente essas estrelas são uma espécie de faróis que nos orientam no universo. São nossos pontos de referência no universo. Então, é um problemão aí da astronomia e é sobre isso que eu vou comentar aqui hoje. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, já sabe se você clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever, que as que vos falo ficará eternamente grato e vocês cada vez mais eruditos. Então, sem mais telongas, vamos lá comentar sobre essa matéria que estará aqui embaixo na descrição como de praxe para a conferência de vós, missus. Então, está aí uma estrela pegando fogo bem louca aí. Produzindo sua energia, fundindo hélio, fundindo hidrogênio e transformando em hélio. Vamos lá. Título da matéria do futurismo.com é Astrônomos entregados com certas estrelas que estão falhando e as falhas estão acontecendo com muito mais frequência que o esperado. Então, algo estranho está acontecendo com certas estrelas. Elas estão falhando. E essas falhas estelares, como são chamadas, são grandes variações estruturais que ocorrem nos núcleos internos das gigantes vermelhas. E os astrônomos, depois de dar uma olhada mais profunda nesses objetos, estão encontrando mais dessas falhas do que eles esperavam, do que eles gostariam de encontrar. E, como eu disse no começo do vídeo, isso é um problemão para a astronomia. Por quê? Você vai saber daqui a pouco. Essa não é a primeira vez, galera, que essas falhas estelares chegam às manchetes dos jornais. Alguém ainda lê jornal? Eu acho que nunca mais vi ninguém com jornal. Então, é uma coisa que entrou em desuso. Jornal. Logo, logo, revista. Nossa, eu lembro quando eu era moleque, que a gente queria jogar um jogo, ter informações sobre algum jogo que ia sair. Tinha as revistas, né? Ação Games, Game Power. Acho que para quem gostava de Sega, era Super Game. E para quem gostava de Nintendo, era Super Game. Não, era Game Power. Aí eu lembro que as duas revistas se juntaram e fizeram a Super Game Power. Aí a revista começou a falar de Super Nintendo e de Mega Drive, né? Coisa de velho, né? Então, era assim que a gente se informava. Hoje, está na internet. Tem um Google aí que não deixa você ficar burro. Mas, enfim. Só que no caso dessas manchetes anteriores, de estrelas falhando, ela tinha mais a ver com a sua rotação, né? Só que neste caso, essas falhas dessas novas estrelas aqui, que estão sendo apontadas nesse estudo, o estudo esse que foi publicado na revista Nature Communication, afeta muito mais a estrela, incluindo aí as oscilações que uma estrela e o comportamento das suas ondas sonoras que elas passam. Ondas sonoras, Suárez? Você está maluco? Não tem. O som não se propaga no espaço? Como assim? Você está falando merda? Está comendo bola? Não, galera. Quando eles falam de som estelar, quando eles estão falando desse termo, o que acontece? As estrelas, elas têm aquelas... Aquele processo de... Ah, isso é... Convecção. É um material que está perto do núcleo, que vai para a superfície, depois ele volta e fica girando, assim. Que nem quando você está fervendo água para cozinhar o ovo, sua salsicha, o seu chá. Aí tem aquelas bolas que vão subir, sabe? Dentro da água, se você pudesse ver o movimento, ele ia estar fazendo isso. São convicções. Então, só acontece isso. E por conta dessas convicções, esse movimento, muito bruto, muito mais bruto do que a água, que está fazendo o seu chá e sua salsicha, gera vibrações na estrela. E vibrações... O som nada mais é do que vibração. Minha voz faz uma vibração que vibra pelo ar e chega até o teu ouvido. Então, não tem ar no espaço para o som propagar. Mas não quer dizer que a vibração não aconteça. E nós aqui na Terra temos instrumentos que são capazes, são sensíveis o bastante para captar essas vibrações. Entendeu? Então, basicamente é isso. Quando eles se referem a som, é isso aqui que eu estou explicando. Então, prosseguindo aqui com a matéria, onde é que eu estava? Ah, tá, 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 tá. Um tipo específico de gigante vermelho, conhecida como red plump, possui a mesma luminosidade, permitindo que os astrônomos a usem, como é conhecido como velas padrão, para determinar sua distância e, por extensão, a distância de suas galáxias circundantes, como pontos de referência galácticos. Simplificando, elas são essenciais para entender e mapear o universo. Então, eles usam brilhos desse tipo de estrela, como faróis, como eu falei no começo do vídeo, aqui eles falam de vela, e eles conseguem medir, por conta da sua luminosidade, que é sempre a mesma, para esse tipo de estrela, eles conseguem medir a distância, ou então os objetos. Aí, quando esses faróis, por assim dizer, começam a falhar, a piscar e diminuir a intensidade de sua luminosidade, a gente fica perdido. É que nem você está trabalhando de Uber e aí você precisa levar alguém no teu lugar, num bairro que você não conhece, e o GPS pifa. Ai, meu Deus, estou perdido. Onde é que eu vou levar a pessoa? É a pessoa que vai te xingar lá atrás e cria aquele desconforto. É basicamente isso, a analogia que eu estou fazendo aqui, só que para o espaço. No caso, o GPS aqui são as estrelas. Eu estou bom nas analogias, hein? Bom, então, quando acontece que... Onde é que eu estava? Então, quando acontece que algum deles estão passando por algumas variações desconcertantes, alguma delas, que é a estrela, em sua estrutura central, é uma boa ideia descobrir o porquê. É bom descobrir o porquê que isso está acontecendo, senão a gente vai ficar desorientado no espaço. Já que grande parte da cosmologia depende da compreensão de seu comportamento. Abre aspas. Ao analisar essas variações, podemos usá-las para obter não apenas os parâmetros globais da estrela, mas também informações sobre a estrutura precisa desses objetos. Disse aí o principal autor do estudo, Matheu Vrade. Vrade. Parece o nome de vampiro, né? Tinha um Vrade. Acho que é Vrade ou Vlad. Acho que era Vlad do Novela Temp. Nossa, hoje eu estou só referência de velho aqui, hein? Eu disse isso em um comunicado para a imprensa. De uma amostra de 359 gigantes vermelhas, bastante, hein? A amostra quase 360, descobriu que 24 delas exibiam sinais de falhas em algum momento de suas vidas. Isso é cerca de 7%, uma proporção absolutamente massiva em escala cósmica, que é muito estrela. de 359, 24 apresentam aí essas falhas é de preocupar aí os cientistas. Aliás, se você gosta de astronomia, me segue lá no Insta, arroba schwarze79, está aqui em cima da minha cabeça o endereço. Posto diariamente vídeos e matérias sobre o espaço. Quer ficar por dentro de tudo, me segue lá, arroba schwarze79. Novidade, o arroba schwarze79 é o meu endereço para todas as redes sociais. Sou um preguiçoso, então uso a mesma coisa em todas as redes. Então, arroba schwarze79, você vai me achar no Twitter, vai me achar em todo lugar. Então, procura aí. Então, prosseguindo. Ah, essa imagem é bem legal, que mostra as conexões que eu falei para vocês agora um pouco. Aqui está uma imagem de uma estrela, tipo o Sol. Ali a gente vê o núcleo dela, né? E aqui esse desenho que está mostrando na parte interior, que é umas setinhas, é essas zonas de conexão, onde o material que vai lá do fundo da estrela, sobe para a superfície e desce de novo. É como se estivesse fervendo, né? Se o Sol fosse uma grande jarra de água, ele ia estar borbulhando que nem quando você está cozinhando o teu ovo. Basicamente isso. Só que com muito mais poder energético, né? E é isso que gera essas vibrações, que é o Sol, que eu falei agora há pouco. Onde eu contava? Quanto mais motivos eu me perdi. Quanto ao motivo dessas falhas ocorrerem, por que acontecem essas falhas, a ciência ainda não está clara. Uma das duas teorias predominantes sugere que as falhas são uma parte normal da evolução de uma estrela. Mas a maioria das que ocorrem são insignificantes demais para serem notadas ou serem medidas com nossos instrumentos. Mas as descobertas de Vlarge não parecem apoiar essa teoria e sugerem que as falhas são temporariamente suavizadas por algum tipo de processo físico desconhecido que leva a mudanças intermitentes na estrutura do núcleo. Diz aí o estudo. É um mistério que os astrônomos estarão determinados a desvendar e o estudo de Vlarge estabelece este desafio. Ele está falando, ó, resolvam aí. Estão desafiados. Quero ver. Me fala por que está acontecendo isso. E é importante, né? Porque senão a gente vai estar tudo... É que nem eu falei lá do Uber, né? Tipo... Se o nosso GPS espacial, que são as estrelas, falham, aí, meus amigos, a gente fica perdido. A gente não consegue mais falar a distância das galáxias, dos sistemas e tudo que está no espaço. A gente usa as estrelas até para entender o nosso Sol, né? A gente... Ah, mas as pessoas falam assim, pô, Suárez, como é que sabem a idade do Sol, quando o Sol vai morrer, o que ele vai ver depois? Por que que eles sabem? Porque eles estudam as estrelas e tem várias estrelas bem parecidas com o Sol em luminosidade, em massa e luminosidade. Então a gente deduz que é do mesmo tipo. E aí a gente tem no céu várias estrelas em várias fases da sua vida. Umas que estão nascendo e umas que estão morrendo. Então como a gente tem várias estrelas iguais ao Sol em vários momentos de sua vida, a gente consegue inferir aí, deduzir o que que vai acontecer com a nossa estrela. A gente consegue deduzir que ele tem uma média aí de idade que ele chega até mais ou menos mais de 10 bilhões de anos. Pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas basicamente 10 bilhões de anos. Que a nossa está na metade da vida, já tem uns 5 bilhões de anos aí. Então tem mais 5 bilhões para queimar. Então a gente tem deduz o ponto disso. A gente olha as estrelas e consegue inferir na nossa própria esteira o comportamento, o que que vai acontecer com ela. E outras estrelas servem como eu falei, um GPS, para a gente identificar as distâncias onde estão os objetos no espaço. Se essa luminosidade falha, aí nosso GPS vai para o saco. Quando tiver mais informações sobre esse tema tão pertinente, importante para a astronomia, eu trago para vocês para não perder o vídeo do canal. Já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. Quase, fiquei sem ar. E lembrando, se quiser apoiar meu trabalho aqui no YouTube, já sabe, procura lá a nossa patrocinadora Insider, que tem capacitas tecnológicas, tecnologia essa, proveniente da NASA, que impede a proliferação de bactérias no seu axila, que gera aquele odor horrível que atrapalha a vida das pessoas. Então compra lá na Insider e se você usar o cupom SUARES, que está aqui na descrição, o cupom vai estar escrito aqui na descrição, você pode colar ele e jogar no site, que também está aqui embaixo na descrição. Aí você vai ganhar um desconto bacana para comprar várias peças lá no site da Insider. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e hasta!